O que é que eu ia pedir pessoal? Legal, mega likes ou no vídeo, vamos tentar bater os 7 mil likes, ok? 7 mil eu já ficava feliz, não vamos deixar passar por aí, ok pessoal? Vamos tentar bater aí os 7 mil likezinhos, desde já, muito muito obrigado a todos pelo Pai o Epic e hoje vamos jogar na minha conta principal, ok? Na minha conta em que eu estou na Arena 10, é a conta em que eu já meti gemas, etc, não tem nada a ver com a do último vídeo, ok? Não se esqueçam que agora nós temos duas séries de Clash Royale. Clash Royale sai sempre de 5 em 5 dias, por exemplo, se hoje está a sair este vídeo na minha conta principal, daqui a 5 dias vai sair aquele nosso desafio da Arena 1 à Arena 10 sem gemas, não viram? Sejam até todos ao canal. Mas pronto, bem, hoje estamos aqui na nossa Arena, temos aqui um baú grátis para abrir, vamos já ver o que é que nos vai calhar, aqui 5 cartas, 3 mosteiras e uma tesla, ok? 11 teslas, ok, outro baú grátis, o que é que tem aí? Um gola no gelo e uma tesla, ok, not bad, not bad. Bem, vamos à lojinha ver o que é que temos, não temos aqui nada que me interesse para comprar com coins, mas hoje vamos voltar a abrir um baú super mágico. Por isso pessoal, para lá, deixe-me mesmo mega likezão no vídeo, não se esqueçam de apoiar, porque estes baúrs são muito caros, mas eu gosto de abrir de vez em quando, ao menos tentar abrir 2 por mês, por aí, por isso, 4200 de ouro, top. 53 quinhões, não era aquilo que eu queria. Um príncipe, eu não gosto, é só uma carta, né? 41 gigantes, ok, bom, bom, bom. 471 goblins lanceiros, ótimo, ótimo. 96 colectores de elixir também foi bastante bom, até que agora podemos upar essa carta de nível. Gelo, carta épica, e será que vem a uma lendária? Lendária, se for lendária eu gostava que seja isso, ou um mago elétrico, ou um mago de gelo, assim, dessas duas, e não é lendária sequer. Ok, um exército de esqueletos, carta épica de 13, nada mal, não foi o nosso baú super mágico, não foi o melhor de sempre, mas acontece. Bem, nós neste momento temos desafios de vitória e etc, desafio clássico, eu não irei fazer hoje, mas eu vou perguntar, querem que eu faça de vez em quando um vídeo a completar os desafios que estão a ver no Clash Royale? Se sim, por favor, digam aí nos comentários, ok, malta? Se ouvirem muitos comentários a dizer que sim, que querem que eu faça estes desafios que acontecem no Clash Royale, eu o faço. Mas hoje, eu vou-vos mostrar o deck com que tenho jogado atualmente, e vou-vos contar uma pequena história que aconteceu, foi o quê? Eu estava, eu estou neste momento com 3036 troféus, mas eu cheguei a estar há dois dias atrás com 2700 troféus. Eu desci muito da arena por andar a experimentar novos decks, também por ter feito aquele desafio do deck só de lendárias, e então acabei por perder-me um bocadinho. No entanto, neste momento, no meu deck eu utilizo Exército de Esqueletos, Gangue de Goblins, que é a carta mais recente neste momento no Clash Royale. Tornado, Executor, Relâmpago, Mosqueteira, Cervos e Golem, ok? Neste momento é este o meu deck, malta. Nós dois vamos fazer aqui umas batalhinhas que estão na arena lendária, arena 10, vamos ver como é que corre. Isto ontem correu muito bem, eu vou-vos mostrar aqui as minhas últimas batalhas. Aqui pá. Batalhas, olhem, derrota, vitória, empate, vitória, 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 derrota, vitória, 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 derrota, vitória, 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 derrota. Estão a ver? Eu estava a ganhar tipo 3, depois perdia 1, ganhava 3, perdia 1, estava sempre assim. Ou seja, estava a correr mais que bem, malta. Vamos ver se hoje isso vai acontecer também, não sei. Vamos a isso, malta. Eu também tenho visto uns vídeos no YouTube para tentar perceber mais ou menos e para começar a jogar melhor. Por exemplo, eu agora, olha, Jéssica. Vou desejar aqui, bom jogo à Jéssica e mandar uma joinha. Jéssica ali da Agulhas Negras BR, Jéssica, bom jogo. Eu tenho Relâmpago, por isso é um ótimo começo para mim. O que é que eu faço quando começo com o Relâmpago? Eu espero que o adversário jogue em primeiro lugar. Se ela jogar em primeiro lugar, eu automaticamente posso lhe mandar um Relâmpago. Por isso, eu vou esperar a ver se ela não joga mais alguma carta. Se ela não jogar, vamos jogar então aqui o Relâmpagozinho. Aí está, um Relâmpago, automaticamente... Não. Eu pensava que ia matar a Valkyria, mas a Valkyria não é um bocadinho tanque, mas ela nem sequer vai chegar a dar um toque. Por isso, foi bem jogado. Neste momento. Não sei muito bem o que é que eu ia fazer, porque as Mosqueteiras lixam-me de qualquer das formas. Por isso, vai ter que ser assim. E assim, este gajo aqui para me andar também de lado. Ok. Bem jogado, porém, ele já me tirou imenso damage. O que é normal, não é? 3 Mosqueteiras é um ataque muito forte, por acaso. Embora a carta seja 9 de Elixir, é um ataque extremamente forte. Neste momento, estamos um bocadinho atrás. Vamos jogar o Gang of Goblins aqui para atrair o Bebé Dragão. E agora eu tenho que passar na jogada que posso fazer. Não começámos da melhor maneira. Temos uma torre já a 500. É péssimo. É péssimo. Se eu jogar o Golem, é extremamente arriscado. Mas é o que eu vou fazer, porque eu tenho ali os coletos, tipo... Como comeback, a bem dizer. Temos o Golem, ok. Isto é bom para mim. Isto é bom para mim, porque vai já assim um tornadozinho aqui e eles morrem já todos. Por isso é bom. Ficou logo ali sem o Gang of Goblins dele. Agora, eu jogo Servo ou Mosqueteira para acompanhar o Golem. Servo, sem dúvida. Eu até podia ter utilizado o Raio aqui. Mas acho que eles não vão perder algum tempo ali. Vamos mandar já o Isoport também para dar já um damage extra ali. Tauas na Valkyria. Mesmo assim, eles já me deitaram muito bem abaixo o meu Golem. Deitaram muito bem e rápido. Eu vou mandar Esqueletos, ok. Porque neste... Ah, filha da mãe. Vamos puxar de tornado. Eu não queria que eu me destruísse os Esqueletos todos. Exatamente. Ok. Correu como eu esperava. Boa. Boa. Servos. Já tratar aqui da Valkyria. Ele vai mandar a Bola de Fogo quase que me deixa à torre na chota. E eu agora preciso urgentemente de atacar. Não, o que é que ele vai jogar? Vai jogar 3 Masciteiras, caralho, não? Bárbaros. Joga já aqui o Relâmpago. Ok. Menos 2 Bárbaros. E eu preciso muito de atacar, malta. A minha torre está somente à surda. Se eu conseguisse levar a dele... Tira isso, tira isso, tira, tira. Está mal para o meu lado. Está mal para o meu lado, malta. Ui, ui, ui. Bom perder. Muito, muito azar. Muito azar mesmo. Muito azar. Ela teve um começo extremamente espetacular. Vamos a outra partida. Não há mal. Não aziei muito porque foi um bom jogo, malta. Ok. Foi um bom jogo. Apesar de termos perdido, foi um jogo espetacular. Mas ela começou muito bem. Tanian, Tanian. Bom jogo. E uma joinha para ti. Olha, e se jogar as cervos aí, não estou a curtir. Por isso, vamos já tirar os cervos daí. Tem o Relâmpago. Ok. Bem jogado. Sim, senhor. Bem jogado. Está a jogar bem. Está-me a dar... Já estou a ver que ela tem um pouco do caraças. Bateria fraca. Aí, não me digas. Já estou a ver que ela tem um poucozito na equipe. Por isso, com bem temos cuidado. Eu acho que ela tem equipa de spam. Não é para nada, mano. Porque eu estou a ver. Ela, em tão pouco tempo, já deu ali umas cartinhas que nem é bom. Eu gostava que ela jogasse alguma coisa à direita neste momento para lhe jogar a carta Relâmpago. Será que ela vai cair nesta? Ok. Pode ser. Pode ser. O gigante já perdeu alguma vida. Aqui a musqueteira acho que trata agora dos cervos. Não sei se vai morrer. Não morras. Não morras, por favor. A sério. Não... Gangue de goblins, se ele não tiver cá, filha da mãe, é que a princesa ali começa a chatear, já sabem? Começa a atirar um damagezinho, um damagezinho, um damagezinho e começa a atirar bem à torre. E ela já me está a ganhar vantagem nas torres. Eu suponho que seja ela, Tanyan, parece-me muito a perigo. Este gangue de goblins, vamos ter que usar 6 de ciclo de esqueletos, porque eu não quero que eles me tirem mais damage à torre, por isso vamos deixar mesmo eles pararem de tirar damage à torre. Aqui o tornado, vamos puxá-lo, tirar algum damage, não vai matá-lo, mas deixou a menos de metade. Já foi bom, ele vai dar dois hits, provavelmente um, dois e exatamente. Ok. É preciso que chegue um minuto para poder jogar o meu Golan, que é a minha jogada final. Eu não sei se ele vai ter um bom counter, que ele tem algum spam, mas não sei. O problema é que eu não posso jogar o Golan agora, visto que ele tem muito spam, ele pode-me spamar logo no lado esquerdo e aí eu estou fudido. Vou jogar logo o Golan no lado esquerdo, visto que ele tem lá o gigante, e vai-me dar jeito se o Golan explodir na altura que ele estiver lá com o gigante ou assim. No entanto, vamos fazer isto. O Golan vai já aqui atrás, caso ele mande spam. Ali se os meus goblins tratassem daqueles servos, era top. Ok, eu tenho tornado, não há problema. Isso. Esqueletos, bora. Isso, isso, ok. Estamos com um bom ataque ali, vamos dar mais spam ali na esquerda. Filha da mãe, lixou-me os esqueletos. Ok, a princesa está focada aqui neste lado. A musqueteira aqui vai dar uns tirinhos. Aquela torre dele já está a minha. Eu preciso levar este gigante o mais rápido possível. Pois. Preciso disto muito rápido. Até me enganei a jogar, caraças. Enganei-me a jogar e isso pode me destragar. Não, 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 não. Ok, se ele tiver bola de fogo ou co... Ganhamos. Eu destruí o torre do rei. Eu não estava a reparar. Eu só estava-me a focar em defender ali, malucos. Ok. Bom jogo, bom jogo. Nada mal. Uma derrota, uma vitória. Ok. Ok. Está passivo, está passivo. Assim está bom. Nut, Nut. Bom jogo, mano. Joinha aí para ti. E agora, Golem, Tiago. Queres arriscar um Golem? Podemos arriscar. Porque temos ali os esqueletos como nossa salvaguarda. Ok. Agora, tenho muito medo que ele tenha counter para os esqueletos. Se ele tiver counter para os esqueletos eu estou fodido, mano. Se ele tiver Zepp ou assim eu estou fodido. Ok. Ele tinha dragão, mas jogou o dragão muito tarde mesmo. Muito, muito tarde. A nossa mosqueteira já vai tirar aqui algum damage enquanto ele está focado nos esqueletos. Se deveria ter deixado chegar o dragão aqui ao nosso campo para a torre ajudar. Não deixei, mas também não é por aí. Ok. Aqui o nosso amigo executor. Tem que já dar ali um backup ao Golem. Ele vai explodir. E isso não ajuda. Ajuda, executor. Está já a demorar muito, mano. Ok. A executor agora limpa dois. E agora limpa mais um. E a mosqueteira deve limpar o executor. É, a mosqueteira já vai limpar o executor, na boa. Opa. Mesmo assim já ficou com uma vida espetacularmente boa. Vamos dar aqui um bocadinho de spam. Opa, ele jogou a princesa. Será que eles aguentam com as duas? Pois, eu acho que não. E a princesinha assura. Sério que eu vou ter que jogar esqueletos para matar. É que eu não posso ter a princesa ali a tirar damage. O problema de ter jogado estes esqueletos é se vem o motherfucking do gigante agora no lado direito. Mesmo assim os esqueletos parece ser uma boa jogada. Olhem a vida da Togo. Nossa senhora. Diz tchau essa Togo. Diz tchau. O problema é este gigante agora. Não sei se és muito bem jogar aquele glampago. Como é que vais fazer agora Tiago? Vamos puxar o gigante o mais para trás possível. O bebê dragão com este tornado morre. O gigante perde bastante vida. Temos agora servos para contra-atacar. Estamos a jogar muito bem. Temos ali uma mosqueteira. Ela vai matar os servos. Mas os servos antes disso limpam um servo aqui ao gigante. Mesmo assim já me tirou uma vida bastante boa. Ali o gang de goblins. Já vai partir a mosqueteira toda. Já está. E agora em princípio é tentarmos defender ao máximo a torre pelo menos da esquerda. Ok. Esqueletos. Ele não tem counter para os esqueletos. Por isso que o pofo não está preocupado. Pelo menos se tem não o utilizou. E agora um raiozinho no spam que ele der. Ele não tem gigante neste momento. Por isso eu não preciso me preocupar com um gigante neste momento. Neste momento ele não tem gigante. Opa. Estou com o máximo de mana. Mana não. Ele é x. Ok. Vamos mandar um golem no lado direito para dar o bait. Porque eu sei que ele vai me atacar da esquerda. Eu sei que ele vai me atacar da esquerda. Mas ele ainda não tem um gigante. Ele deve ter um gigante após jogar mais uma carta. Aqui é tão simples como usar um tornadozinho. Devia ter jogado isso de tourante. Ok. Mas não assim isto serve. É exatamente. Muito bem jogado. Tiago. Muito bem jogado. Sem dúvida. Vamos guardar o relámpago. Assim. Talos. Acertar na toa vinha mata dois. Os xerros vão ali dar manjedinho. Vamos puterem na meta cá atrás. Este cara já não tem qualquer tipo de hipótese de dar o comeback. O jogo já terminou para ele. Ele pode jogar ali. Não vale a pena. Já já acabou. Bom jogo. Bom jogo. Não se não é o jogo. Mais um bom jogo da nossa parte. Duas torres abaixo. Se calhar é vamos para a torre do rei. Ah não. Lá vem a torre do rei. Vamos lá para este... Ah. Quase. Come on. Quase. Mano. Quase. 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 Ok. Para terceiro jogo. Muito bom. Eu penso que tenhamos baú da coroa. Certo? Exatamente. Um baú da coroa. Vamos lá ver o que é que vem. Seiscentos de ouro é bom. Duas gemas. Onze morteiras. Né. Quinze goblins. Né. 42 barbos é bacano. Oito valquírias. Dá jeito. E pronto. Não foi um mau baú. Malta. Vamos para uma quarta partida. Deixa-me só ver a minha internet. A minha internet não. Mataria de 13%. Ok. Está favorável. Está favorável para já. É o que eu ia dizer. Eu acho que estou a melhorar um bocadinho. Mas digam aí o que é que vocês acham então. Madi la big. Bom jogo. Uma joinha para ti. E agora não tenho raio. Por isso. Mas nem tenho esqueletos. Ainda bem que eu não joguei o goblin. Porque eu ia me dar mal mano. Era um bocado descozado este servos. Mas pronto. Ele já começou com um bom ataque na minha torre. Eu vou arriscar agora os esqueletos aqui. Visto que ele não tem corredor. Gastou as bombinhas dele. Acho que ele não vai ter muito spawn. Aqueles servos não vão dar problema. Acho que nem chegam a tirar damage. Ok. Tirou um. Ok. Agora. Isso. Eu preciso. Eu vou meter aqui os esqueletos. Porque eu preciso do raio urgentemente. Ui. Perfeito mano. Perfeito. Ó. Towers. 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 Agora se o golan explodir vai automaticamente destruir ali o Sparky dele. De certeza. Não. Estás a brincar comigo? Ok. Já foi. Boa. Sparky. É uma carta que eu odeio. Manos. Vamos deixar aqui a muscoteira. Que é para... Ela quase morrer. Mas não tirou vida à torre. Por isso. Compensou. Sparky. É uma carta muito nojenta. E neste momento não tenho counter para o Sparky. Eu tenho um bocadinho. Não tenho muito. Vamos deixar os servos ali atrás. Que é para os servos dele atacarem os meus servos. E assim os meus goblins. Trataram ali muito, 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 muito rápido do corredor dele. Porém. Eu tenho que começar a pensar como é que eu vou dar counter a este gajo. Porque neste momento ele está-me na frente. Vamos jogar aqui um executor. Ele vai-me atacar. Com os coletes no estante. O nosso executor vai conseguir ali o mago. O gajo está-me a dar um bom poke, mano. Ele está ali sempre a atirar um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. E a tirar esses bocadinhos o gajo está-me a lixar. Ok. Bom ataque dele. Eu preciso que chegue o minuto. O minuto está a chegar. Ótimo. Ótimo. Gola no lado esquerdo. Se eu jogar corredor pode-me a lixar um bocadinho. Porque ele joga sempre corredor e servos. Sparky. Ok. Sparky é uma situação bem complicada também. O Sparky é obrigatoriamente para eu jogar o Relâmpago. Vai ter que ser assim. Será que eu destruí o Sparky? Não, nunca não. Musqueteira, por favor. Ataca-me o Sparky, Musqueteira. Musqueteira. O Sparky, Musqueteira. Mano, o Sparky ideal está-lhe a fazer o jogo, mano. Eu acho que já perdi. Por causa do Sparky, mano. Olha a vida do Sparky, mano. Eu vou perder por causa do Sparky. E olhem para o que eu vos digo. O Sparky fez-lhe o jogo, maluco. Vou falar mesmo a sério. O Sparky fez-lhe o jogo. Totalmente. Fodeu. Fodeu. Musqueteira. Eu precisava que atacasse o Mago. Fodeu, 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 fodeu. Só preciso do Ra e ganho. Caralho. Ou seja, esta vitória soubeu-meu bem. Nossa senhora, mano. Que par... A sério. Estas batalhas na Arena Lendária são mesmo batalhas lendárias, literalmente. 4 jogos, 3 vitórias, amigos. Acho que não pode estar a pedir melhor. Estamos de lhe dar forte aqui na Arena Lendária. Bora, mas... Siga. Eduard R.A. Do Royals BR2. Olha. Bom jogo. E uma joinha. Temos gola. Não temos raio. Nem esqueletos. Mas temos gangue. Temos o gangue. Acho que posso... Oh, esse camão. Um novozinho para tancar ali um bocadinho. Mas sim, ele ainda vai tirar um damage bem gostoso. Grande spam que este gajo está a dar logo ao início. Vamos levar a torre. Já. Vamos levar a torre. É como se me levasse a torre. Está assim. E levou-me a torre. Fodeu. Fodeu mesmo. Ele agora provavelmente tem alguma coisa tanque. Jogou muito bem. Eu que fiz um começo de merda. Lá está. É um começo arriscado. Não é um começo de merda. Vamos dizer assim também. É um começo bastante arriscado. O meu começo. É dos começos mais arriscados. Se calhar que existe. Jogar logo golan de rajada. É muito arriscado mesmo. Jogámos que ter aqui para limpar os servos. Sabe-se não ter os servos. Sabe-se não ter o meu nome. Ok. Se nós não passamos esta torre agora. Era awesome. Eu juro que era mesmo muito bom se eu conseguisse limpar aquela torre. Mas não vou conseguir já já já. Porém. Eu tenho o raio. Eu acho que o raio tira 400. Não tenho a certeza neste momento. Por isso. Eu não posso arriscar neste momento de forma alguma jogar o golan. Não posso. Porque ele tem um extremo spawn. E vai me lixar logo. 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 Vamos fazer assim esta jogada. Não quero que ele me tire quase damage nenhum nesta torre. Nem posso. Não quero nem posso que ele me tire damage nesta torre neste momento. Se o golan chegar assim aliás. 32, 342. Ok. Aquela torre que o raio já limpo. Mas eu não quero gastar 6 de elixir já. Só para limpar a torre. Só para ter a certeza que a torre é minha. Percebem? Eu quero jogar o golan. Mas eu jogando o golan eu sei que ele vai me atacar ali à esquerda. Como se não fosse amanhã. Onde eu jogar o golan é onde ele vai atacar. E eu sei disso. Ok. Bombinhas explosiram. Joga esqueletos. Muito bem. Eu acho que não preciso. Não chego a precisar de usar raio ali. Eu penso que não vai ser necessário. Ok. Ele não tem corredor nem spam agora. Ótima altura para eu usar o nosso golan do lado esquerdo. Porém. Eu quero limpar aquela torre à esquerda sem utilizar 6 de elixir. Vamos fazer assim para eles me querem já já já. Ok. A mosqueteira levou ali com as bombinhas todas. Isto foi uma jogada awesome sem querer. É bem dizer. Mas foi uma jogada awesome. Igual o golan está ali a atacar no lado direito. Ele não sabe que eu tenho raio. O que é uma vantagem enorme do meu lado. Ele não sabe que eu tenho raio. Porque eu destruí aquela torre no momento em que eu quiser. E nem foi preciso. E ele continuou sem saber que eu tenho raio. Ok. Vamos jogar o golan na direita. Ele está com muito spam ali. Eu não sei o que é que ele vai fazer mano. Ele vai perder o jogo. É isso que ele vai fazer. Espetáculo. E ele nem sequer chegou a saber que eu tinha raio. Raio não. Por isso. Mano. Bom jogo. E um smilezinho para ti. Foi uma boa partida. Sem dúvida. Começámos mal. Mas até recuperarmos. Aquela coisinha do golan no início. Foi um bocadinho perigoso. Mas acabamos de recuperar. Bom. Então vamos para a última batalha de dois. Estes dois correu mais que bem. Aqui batalhas mesmo espetaculares. Aqui no Clash Royale. O Daddy Ghost. Do que lá. Até para a zero. Boa sorte maluco. E uma joinha aí para ti. E vamos ter que jogar com o quê? Vamos começar aqui com um spamzinho de gangue de goblins. Não gastar muito elixir. Temos o relâmpago. Ok. Prontos. Foi 3x3 de elixir. Está-se bem. Deixa-me lá ver o que é que vais fazer agora. Temos o relâmpago. É uma boa carta. Ok. Isto é um início do caralho. Eu aqui. Eu às vezes não sei. É dar o counter necessário. Porque eu já fiquei sem uma torre. É bem dizer. O meu problema. Muitas das vezes. É eu não saber dar o counter necessário. Eu ali se calhar. Se tivesse jogado logo isso que pôr. Se calhar fazia melhor. Mas eu também tive medo. Que ele tivesse aquela cena do gelo. E me congelasse. E aí automaticamente. Eu ia perder o executor. Demais aquilo. Mano. Ele começou de uma forma espetacular. Opa. Joga outra coisa. Joga. Eu queria que ele jogasse outra aqui. Isso. Lindo. Assim ó. Tal. 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 E aí. Eu fui atacar o... Oh. Não era para atacar esse. Não era para atacar esse. Este aqui. Este aqui. Vai me dar um bocado de trabalho. Aqui. O lava-home dele. Tanta carta voadora. Mano. Eu não tenho counter para isso tudo. Ok. Deixa eu levar a torre. Não posso fazer nada. 1.300. A torre dele. Aqui a nossa torre do rei. Está mal. Está mal. Está mal. Sim senhor. Eu não posso ir deep. Também. Porque senão vou perder. Mas ele ainda tem a torre muito cheia. Ele vai me atacar no lado direito. Provavelmente. Ou vai defender. Ele das duas. Uma. Ou vai defender aqui à esquerda. Ou vai atacar aqui à direita. Ele tem o tronco. Por isso se ele usar o tronco. Eu estou f***. E usou o tronco. Por isso já me limpou aqui. Uns bons coletos. Consegui aguentar ali. Boa. Sim senhor. Estamos a elixir vezes dois. Vamos tentar aproveitar. Golem. Mosqueteira. E agora. Meio que não vou fazer isso. Isso que estou. E agora vou rezar. E ele vai colocar aquela cena de esceletos. O problema é que eu tenho isto aqui para me preocupar agora. Vamos meter um bocadinho lá atrás. Para pouparmos tempo. Vamos dar aqui um coisito. Para poupar. Para poupar. Para poupar. Para poupar. Filha da poupa. Mano. O gajo tem um poupar de um spam. Eu não consigo limpar ele tanta carta. Bem jogado. Eu não consigo limpar ele tanta carta. Ele tem um deck espetacular contra mim. Ele tem muita carta voadora. E lá para poupar. E lá para poupar morre ainda liberta mais voadores. Não deu. Bom jogo. Estou do rei dele na surda de algum demas. Não se voarmos uma torresita. Mas não deu. Bom jogo. Tenho que admitir. Maluco. Bom jogo. O gajo lixou-me bem. Ok. Malta. Não foi nada mal hoje. Não foi nada mal. E hoje vamos esquecer quantos jogos é que fizemos. A sério. Estou a ficar com demência. Deixem-me lá ver. Acabamos por fazer quantos jogos hoje. 11 minutos. 14 minutos. 7 minutos. Ok. Perdemos o primeiro. Ganhamos o segundo. 2 vitórias. 3 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. 2 derrotas. 6 jogos. 4 vitórias. 2 derrotas. Porreiro. Porreiro. Mais que porreiro. 3.996 troféus. Agora aqui as batalhas. Têm sido épicas. Vamos já meter aqui um baúzinho a abrir. O que é que temos na loja de novo? Nada que me interesse. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Malta aqui mais de um vídeo do Clash Royale. Se gostaram não se esqueça de deixar aquele Mega Like Zone. Tivemos 6 batalhas. Todas elas espetaculares. Se gostaram já sabem. Mega Like Zone. Fiquem bem. Até logo aqui. Pui.